Sim! Foi que a tua não hesitou! Vai ter um rebote! Gol! Eu sabia que ia sair um gol chuchu! Toma! Tira ali, rapaz! Tira ali! Botei a camisa da sorte! Veio, como é isso? Veio, como é isso? Veio, como é isso? Ah! Falei, ah! Super-quitiquei! Fuia! Passe! Aí, não pode, bicicleta no Taziano! Taziano ou não! O que é isso?